Mais um dia de gravação Ultrafarma Saúde. E eu tô aqui, gente, com mais uma cliente. Tá esperando o medicamento, tudo bom? Tudo bom, bom dia. Bom dia, melhor bom dia agora com as clientes Ultrafarma, que eu adoro. Como a senhora chama? Jossiqueira. Jossiqueira? É. Me fala uma coisa, Jossiqueira, de onde você é? Onde você mora? É de São Paulo? Não, eu sou do interior, estou aqui em São Paulo, que eu estou embarcando amanhã pra Europa. Menina, mas é chique. Nem é férias aí, você já vai pra Europa? Já. Isso é bom, né? Ô, vida boa. Vai passear. Vai passear. E vai levar o kit medicamento, lógico. Claro, tem que levar. Né? Sim, outras lojas. Já é mais caro, imagina lá fora. O dobro. E aqui tem um desconto muito bom. Um desconto daqui, vamos combinar, né? É o único? É. É o único. Quanto tempo você é clínico? Você é de onde? Estou curiosa. Eu sou de Andradina, quase divisa com o Mato Grosso do Sul. Andradina não é São Paulo? É São Paulo, é estado de São Paulo. Você já ouviu falar na usina hidrelétrica Jupiá, Três Irmãos? Já, já. Então é lá perto, dá 40 quilômetros. Menina, e você veio pra São Paulo só pra embarcar ou porque tem parente também? Estou na casa de uma amiga, na casa de São Paulo, né? Estou desde sexta-feira. Olha que amiga boa. Nossa, então amanhã nós estamos embarcando. Vai pra Zoropa, passear. Isso é muito bom. Agora, você é cliente de Ultrafarma há quanto tempo? Olha, faz tempo, viu, que nós compramos remédio pela Ultrafarma. Sempre. Você vem aqui sempre ou pede por telefone? Não, eu peço pra uma amiga que ela busca pra mim, né? Eu mando a receita, já pedi por telefone. É muito bem atendido, sabe? Olha a nota 10. Viu, gente? Isso que é amiga. Liga a amiga, vem e busca. Agora, você aí de casa que não tem essa amiga com esse tempo, pega o telefone ou entra na internet que já vai ter o seu desconto e o seu medicamento será entregue aí na sua casa. Então, ó, corre, anota aí. Olha o telefone. 0 operadora 11 5591 1466. Ou então pela internet, viu, Jô? Olha, pela internet também. Ultrafarma.com.br. Essa loja, essa Ultrafarma é completa, né? É, aqui tem tudo o que você precisa, tem aqui. Está de parabéns. Medicamento, suplemento, produtos de beleza, higiene. Olha, eu vou te falar, é uma loja completa. É. Muito obrigada pelo carinho, boa viagem, tudo de bom, aproveita a vida mesmo. Ah, mas peraí, eu tenho que mostrar o desconto dela, né? Eu bato papo aqui que eu me distraio com as Europa. Mas peraí, peraí, vamos mostrar. Ai, eu precisava... Olha aqui, de R$ 55,02 por apenas R$ 19,26. É verdade. É muito desconto. Já vai levar logo R$ 3. Já. E o desconto é muito, olha isso. Vai dar mais de R$ 100,00 de desconto? Vai. Ué, com o preço de R$ 3,00, eu compraria um, quase. É o maior desconto que eu já vi na vida. Eu não vejo isso em roupa, em sapato, em alimento, não tem. Que bom que o senhor Sidney pode fazer isso pelos clientes, né? Tá ali, ó. Maridão. Maridão vai para as Europa? Vai. Cadê o maridão? Olha ali. Posso falar um oi para ele? Pode, com o maior carinho. Pode ir. Ai, obrigada. Peraí, vem cá, vem cá. Eu já achei que ela fosse para as Europa sozinha. Tudo bom? Veio lá do interior, passou em São Paulo para embarcar para a Europa. Isso, embarca amanhã. Mas isso é bom demais, hein? Ótimo. Passear, né? Passear. E você, há quanto tempo você é cliente aqui da Outra Farma? Há anos, porque eu tenho um amigo que mora na saúde aqui, a gente manda a receita, o remédio controlado, manda a receita, ela compra. E meu médico quer também daqui, ele me dá as receitas também. Oi, meu aluno. Você é médico também? Não, eu sou professor de cursinho, ensino médio. Ah, nossa. E dá aula ainda? Não, agora sou ombudsman da faculdade. Meu, o que é isso? Ouvidor acadêmico, ombudsman. Olha isso, Maria Chica. O que é isso? Homem estudado, olha. Parabéns. Bom que continuou trabalhando. E agora você tirou uma folguinha para ir para a Europa passear. Sim. Que delícia. Estados Unidos eu conheço, agora eu vou para a Europa. Meu irmão dela mora nos Estados Unidos, minha esposa. Né? Lá uns 40... Não tem parente nenhum nas Europa, então ele tem que gastar com o hotel. Faça favor, meus parentes. Vamos fazer alguma coisa aí para eu poder ter pouso de graça, hein? Isso é bom, hein? Isso, já ter parente lá já é meio caminho andado. Você vai ficar em hotel, né? Casa de parente. Ih! Essa é ótima. Não dá para ficar na casa de parente. Cozinhar, não. Quero comer em restaurante e aproveitar. Gente, Chica, é outra coisa. Eu adorei. Mas também com a economia que você faz. Aqui na Ultrafarma sobra para pagar hotel, né? O que a gente costuma comprar liberado, a gente compra em quantidade maior pela internet. O que é controlado, a gente manda receita ou pede para um médico. E o bom, melhor tudo, é esse desconto gigante, né? Com certeza. Aonde na minha cidade é três vezes maior o preço. Não, aqui também, em outra loja, em outra farmácia, é três vezes maior também. Eu vou. Já vem direto aqui. Aqui é garantido o desconto mesmo. Mas eu adorei nossa conversa. Muitas festas, muito passeio para você, muita saúde, prazerzão, boas férias. Obrigado e parabéns à farmácia. Parabéns aí, seu Sidney. É, com certeza, seu Sidney, que eu vejo, inclusive, volta e meia na televisão, né? Tá de parabéns. Tá mesmo. Parabéns, seu Sidney. Por isso que dá tudo certo. Porque seu Sidney, ó, cuida muito bem da Ultrafarma, dos descontos. E a Ultrafarma é lógico. Vem cá, esposa. A Ultrafarma tá no coração da gente. Beijo. Pra você também. Tudo de bom. Bom dia. Traz um presente pra mim, né? Da Zorop, hein? Tá bom. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto